Um crime chocou moradores do bairro Centro, em Rolim de Moura. Uma mulher foi degolada dentro de sua residência, localizada na rua Tocantins, após uma discussão com um homem ainda não identificado. Informações preliminares indicam que a mulher estava acompanhada do agressor em sua residência, quando uma discussão intensa se iniciou entre ambos. Logo após, o homem pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a mulher, acertando-a na região do pescoço. O homem fugiu do local e deixou a faca ensanguentada ao lado da vítima. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou rapidamente para socorrer a vítima, que foi levada em estado grave para a unidade de pronto atendimento de Rolim de Moura. A polícia militar também esteve no local, isolando a área para preservar as evidências até a chegada da perícia. A polícia civil foi chamada para iniciar as investigações e coletar informações preliminares.